O tempo vai passando, eu não sei o que dizer Se eu tivesse um perdão, eu escolhia pra você Se te dou uma mensagem, vou te visitar Se te dou os parabéns, se deixo pra lá Não sei se ainda sou aquele que você me amou Mas quero que saiba que pra mim não acabou Você me prometeu que um dia me esperava Eu vivo esperando esse dia chegar Porque preciso do teu coração pra me guiar Preciso do teu coração me alimentar Mas se é pra deixar que o meu jeito de usar Eu entendo bem, em vez, vejo tua cidade Mas se é pra esperar e preto te ver O sonho da minha vida é ter você e a mulher Preciso do teu coração pra me guiar Preciso do teu coração pra me guiar Preciso do teu coração pra me alimentar E mesmo que você esteja com alguém qualquer E que seus corpos façam o que quiser Só te peço pra você não entregar Pra ele é a parte que eu mais vou precisar Preciso do teu coração pra me guiar Preciso do teu coração pra me guiar Preciso do teu coração pra me alimentar Mas se é pra deixar, fingir o jeito que está Eu entendo bem, felizmente eu vou aceitar Mas se é pra esperar, eu entendo o que ter O sonho da minha vida é ter você com a minha mão Yeah, 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 yeah Woohoo! E aí, eu entendo aqui, então